Olá pessoal, eu sou Luciano Fernandes e você está no canal Viver de Cortina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tecidos, sobre retalhos para você fabricar os seus patchwork. É usando tecidos de retalho para você, com a sua criatividade, criar produtos e poder ganhar dinheiro com isso. Então eu vou mostrar para vocês como isso é possível e como tem muita variedade de tecidos que você pode fazer muitas coisas. Então fique ligado no canal, aproveita, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e não esqueça no final desse vídeo de comentar. Seu comentário é muito importante. Bom pessoal, então vamos lá ao vídeo, onde eu vou mostrar para vocês aqui alguns tecidos, alguns retalhos que você vai poder usar com a sua criatividade, usando a sua criatividade, o seu conhecimento, o seu bom gosto, para elaborar diversos tipos de produtos que você pode fazer na sua casa, usando a sua máquina de costura e ganhar dinheiro com isso. Então você pode fazer almofadas, pessoal, você pode fazer caminhos de mesa, jogos americanos, guardanapos, enfeites natalinos, muita coisa mesmo que você pode fazer com esses retalhos. A imaginação é sua e na internet também você encontra diversos exemplos e diversas formas para você trabalhar e criar esses produtos. Então agora eu vou mostrar os tecidos para você, desses retalhos que você pode aproveitar. E lembrando, esses tecidos eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da loja virtual, onde você vai poder encontrar esses tecidos e poder comprar com total segurança, tá ok? Lembrando pessoal que dependendo da sua cidade, dependendo do valor desses retalhos, você pode conseguir até o frete grátis. Então corre lá na loja virtual e dá uma olhada lá que tem muito tecido que você pode fazer. Essas lindas almofadas aqui, essa almofada aqui ela foi feita com tecido tafetá, tá certo? Foi feita com tecido tafetá e esse acabamento aqui é o acabamento tipo nervura, ok? Então tá aqui, você pode fazer almofadas, jogos de mesa, jogos americanos, enfeites, tudo mais que a sua criatividade mandar. Volto agora, vou mostrar para vocês os tecidos, ok? Bom pessoal, então vamos ver aqui, vou mostrar para vocês aqui o tecido tafetá, tá? Ele é vendido nesse pack com três cores. Então você tem aqui essa cor mais escura, tem a cor prata, né? E tem essa cor tipo fendi, uma amêndoa, ok? Então vamos chegar esse aqui para cá. Esse aqui é um kit de tecidos que você pode estar adquirindo. Eu vou mostrar para vocês aqui o outro kit, as outras cores também. Também é um tecido tafetá. Esse kit pessoal, desse pack, ele tem quatro cores. Tem essa cor, todos os tecidos tafetá muito bonitos. Você pode fazer almofadas com eles. Você pode fazer jogos de cama, tá? Você pode fazer coxas com esse tecido que fica muito bonito. Então está aqui, esse aqui é o pack 14. Você pode estar adquirindo. Temos aqui também mais esse kit de tecidos. Esse aqui é o tafetá preto. Inclusive esse tafetá preto aqui, pessoal, foi feito aquela almofada ali, ó. Vou mostrar a almofada para vocês. Olha aqui, essa almofada foi feita com esse tafetá preto. Com esse acabamento. Mas o acabamento, pessoal, você pode usar da sua criatividade e fazer do jeito que você quiser, ok? Tem esse tafetá aqui também na cor ouro. Esse na cor lilás. E esse na cor cinza escuro. Então esse aqui é um kit, né? Com quatro cores também. Esse aqui é o pack, pessoal. Se você for lá na loja virtual, vai estar lá, pack 10. Para você poder comprar esses retalhos de tecidos. Mais um kit de tecidos aqui, pessoal. Olha esse verde, o tanto que tá bonito. Esse verde aqui, ele tem 1,70m. Geralmente, pessoal, 1,70m você consegue fazer seis almofadas. Você consegue fazer seis almofadas no tamanho de 45 por 45. Então aí você faz as contas. Você aqui, são três tecidos, né? Esse aqui tem 2,22m, tá vendo o retalho dele? Então você consegue fazer mais almofadas ainda. Então vamos supor que você consegue fazer 18 almofadas aqui com esses tecidos. Olha o lucro que você vai ter comprando esses tecidos e transformando ele aí na sua casa. Então vale muito a pena você trabalhar com um tecido de qualidade. Tá vendo aqui outro kit, tá? Outro kit. Esse aí na cor marfim. E esse na cor fende. Muito bonito, pessoal. Então vale a pena você investir em tecidos bonitos. Porque aí o seu produto vai ter um valor agregado, né? Vai ter um maior valor agregado. Olha só a almofada que você pode fazer. Tá vendo? A criatividade é você quem vai determinar. Ok? Então tá aqui. Os kits de tecido no tecido tafetá. São cinco kits. Você pode comprar por kit ou vários kits, dependendo da sua necessidade. Bom, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês os kits de tecidos de retalhos. De tecidos rústicos. Dá uma olhada nesse tecido rústico. Olha a beleza dele. Olha. Esses tecidos, pessoal. Você pode usar ele para fazer acabamentos. Você pode usar ele para fazer acabamentos nas almofadas. Nos caminhos de mesas. Usar para fazer guardanapos, tá? Guardanapos. E vários outros produtos aí que você pode usar aí a sua imaginação, a sua criatividade. Dá uma olhada aqui nesse tecido rústico. Esse tecido rústico, pessoal. Para quem não conhece, ele é o rústico forma flex. Esse tecido aqui é de excelente qualidade, tá? E aqui são retalhos deles. Tem as metragens aqui. Geralmente, a média desses kits aqui, pessoal, eles variam entre 3 metros a 3 metros e meio, tá? Mas, cada kit tem a sua metragens diferente, tá bom? Por quê? Porque são retalhos, pessoal. Então, não tem como ter um tamanho certo. Então, eles variam entre 3, 3,20, 3,45, 3 metros e meio. Mas, nunca menos de 3 metros, tá certo? Então, esse aqui é o tecido rústico, tá? É o 4711. E esse é o rústico forma flex, pessoal. Muito bonito. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui que foram feitos, alguns produtos com esse tecido. Dá uma olhada aqui nesse guardanapo que foi feito com esse tecido rústico forma flex. Olha só o guardanapo que foi feito. Tá vendo? Isso você pode fazer aí o seu jogo de mesa. Você pode inventar qualquer coisa. Agora, eu vou mostrar para você aqui um jogo americano. Um exemplo de jogo americano. Esse jogo americano, pessoal, ele foi feito utilizando um retalho de tela solar. Tecido tela solar com esse acabamento lateral. Tá vendo? Esse aqui é um verdadeiro trabalho de patchwork. E esse tecido aqui, vou mostrar para você em detalhes. E esse tecido aqui, pessoal, olha aqui. Dá uma olhada aqui. Nesse jogo americano que foi feito com esse tecido rústico forma flex. Olha aí como que ficou bonito. O jogo americano utilizando esse tecido rústico forma flex e os dois guardanapos. Tá vendo aí? Então, aqui foi feito com tecido rústico forma flex. E esse tecido, esse tecido foi feito com um acabamento aí, pessoal, com viés, tá? Super simples, mas você pode usar da sua criatividade, como esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Fica um jogo americano muito elegante, tá? E também muito bonito, tá? E aqui também outras que você pode estar utilizando em a sua criatividade. Dá uma olhada aí nesse guardanapo. Foi feito com tecido de cetim, tá? Foi feito com tecido de cetim. E você pode trabalhar aí a sua criatividade, usar essas fitas, ó. Tá vendo essas fitas? E dar todo o acabamento. Então, é isso, pessoal. Dá uma olhada aqui nos tecidos rústicos. Vou mostrar pra vocês aqui também os tecidos. Então, é isso, pessoal. Mostrei pra vocês aqui os poucos produtos aí que vocês podem fazer com esses tecidos, com esses retalhos, tá? Esse aqui é apenas um pequeno exemplo do que esses retalhos são capazes de se transformarem. Então, tudo vai depender aí da sua criatividade, do seu trabalho. E é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei aqui os tecidos de decoração, que são vendidos como retalhos, pra vocês utilizarem ele pra patchwork, pra vocês explorarem a sua criatividade, o seu concurso, trabalhar em cima desses tecidos, utilizar acessórios pra agregar valor a esses retalhos, e poder, assim, oferecer produtos aí de muita qualidade. Tem uma gama de produtos que vocês podem transformar esses retalhos, e, com isso, ganhar dinheiro aí dentro da sua casa, utilizando aí a sua máquina de costura, utilizando a sua criatividade. Então, tudo isso é muito importante pra vocês. Tá certo? Então, tá aqui, tecidos, mostrei pra vocês os tecidos rústicos, os tecidos tafetaz, e também, na descrição desse vídeo, tem um link onde você vai achar, vai encontrar esses tecidos aí, em alguma loja virtual. Então, entra na descrição desse vídeo, vai lá na loja virtual, dá uma olhada por lá, dá uma olhada aí nesses tecidos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando, são tecidos de excelente qualidade, tá? São excelentes produtos de muito bom caimento. Então, é isso. Te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.